Salve, irmãos. Estamos de volta aqui com o Plague Tale Innocence, jogando o capítulo 5, os spoilers dos corvos. Vamos lá. Você está frio? Um pouco. Sim. O Hugo não parece que se preocupa. Ele está frio. Sim, mas ele é muito longe do meu destino. O Hugo, onde você vai? Onde você vai? O Hugo? Hey, look. Come on, let's go. Do you smell that? Oh, it stinks. Yes, it's horrible. Agora, o laque retardado foi para lá. O que tem aqui? Tô te largando, seu tonto. O laque retardado foi para lá. O lão é muito legal. É mais legal. Eu estou indo agora. O que são eles de novo? Clarule. Ah, sim, claro. Você não gosta de eles? Isso não é um bom signo. Hugo, eles são flores. Cardiulo Cardiulo, presente tanto em campos quanto em jardins. Muitas de suas espécies são venenosas, mas uma delas era consumida em pratos e usada em remédios. O formato de suas folhas, que lembram um gládio, a tornou símbolo de força e vigor dos heróis gladiadores durante o Império Romano. Mais alguma coisa por aqui... Um couro Um tecido Dois enxofres Acho que aqui é o mesmo lugar, né? Amicia, Lucas, venha rápido, olhe! Oh meu Deus! O que? Eles são todos mortos? Não podemos continuar. Amicia, precisamos seguir o Aquitado. Oh meu Deus! Amicia, precisamos de eles caminhar? Eu sei, Hugo. Mas... Nós não temos uma escolha. O que? Você acha que nós estamos curando eles? O que? Não quero ir até Brasil, Hugo. Vamos. Nós temos de marcar. Vamos. Vamos. Vamos me as pessoas irritantes. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. um couro Oh... O arroz Lucas? Eu... eu não sei Oh não! Os Tra defines rosas! Amicia! Existem todos! Um milha de deles Eu... eu não acredito Dois enxofre, dois álcool. Tem gente lá, aliás. São soldados. Arthur! Nós temos que sair daqui. O que eles fizeram? Eles foram destruídos, procurando coisas para roubar. Por que? Para sobreviver, provavelmente. Como nós. Dois salitres. Um enxofre. Pedra. Dois álcool. Amicia, há algum fogo lá embaixo. Mas há rãs em todo lugar. Você pode dar uma mão? Sim, claro. Nós não podemos guardá-lo por muito tempo. Vamos lá. Hugo, você vai ter que ir atrás. Mas eu não posso. Há rãs em todo lugar. Nós temos que guardá-lo. Vai atrás. Apenas lembra dakal. A arma do trepistado parece fijável. Você está certo. Eu deve ter que arração com a ignifa. Me ajudá-la egruppa isso, pagar? Você está bem? Muito bem. Tudo bem agora, vá. Sim, sim. Cuidado. Eu consegui! Eu consegui! Bom, agora voltas. Você está indo. Meu braço! Você está paralisado. Muito bem, você também. Ei, o que é isso? Vamos lá! Ele não deve nos ver. Hermesia, sua lança. Eu... eu entendo. Ele está vindo! O que é isso? Oh, não. Oh, meu Deus. É terrível. Mas... Ele funcionou. Ele funcionou. Ele funcionou. Ele funcionou. Ele funcionou. Ele funcionou. Isso. Eu posso ver a luz. 2 de álcool 3 pedras 1 barbante, 2 salitres, 1 tecido 1 barbante, 3 maggotr 2 barbante, 3 barbante, 1 barbante, 3 barbante bolsa, reduz o tempo necessário para maximizar a pressão de um disparo, não preciso disso não vejo utilidade nenhuma em fazer isso, vou esperar tudo o que eu precisava É, devia ter melhorado Vamos lá Pegar as coisas que tem aqui em cima, dois salitres, um barbante, um tecido De novo, vou tentar na velocidade que está aqui mesmo Let's push this, alright Os barbantes estão ficando na muda Temos que deixar aqui, vamos O que você está fazendo? Tira ele ainda Isso é horrível Vamos, eu só quero os os olhos Sim, mas ainda O que? Os rãs precisam passar por aqui, senhor Mas os rãs estão em todo lugar Tch, vamos encontrar um caminho Por lá, a torch Eu poderia ter uma chance se eu ir em casa Eu acho que é um barbante Você quer que eu puder? Não acredito Mas por que você não puder fazer um diferente? Não, não, não Não, não Você tem nada melhor que fazer do que pular com um corpo Não, não 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 Nós precisamos passar por cima do aqueducto, senhor, mas os ratos estão em todo lugar. Tch, nós vamos encontrar um caminho. Over there, a torch. Eu posso ter uma chance se eu fornecer. Estou aqui. Eu vou esperar para você. Eu não posso ficar com essas rodentas. Você não tem nada melhor que fazer do que se mexer com um corpo. Ah, finalmente! Jesus, eu vou ter isso. O que você vai fazer agora? Bem, eu vou ter que pensar sobre isso. Vá, vá, eu estou seguindo. Vá, vá, vá. Sim. Vá, vá. O que está dentro de esses buracos? Não olhe, tenta ignorar tudo o que você vê aqui, Hugo. Oh, cara. Certo. Posso ter uma chance se eu ir em casa. Eu não consigo aceitar esses buracos. Você não tem nada melhor que fazer do que mexer com um corpo. Finalmente! Oh, Deus! Estou esperando por isso? O que você vai fazer com isso agora? Não! Bem, eu tenho que pensar sobre isso. A costa está segura. Tudo bem. Nós vamos subir. Eu estou indo! Eu tenho um pedaço em seus buracos. Não olhe. Tenta ignorar tudo que você vê aqui, Hugo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Vamos lá. Vamos, dentro, rápido. Anissia, há algum lugar lá. Oh, não. Vamos. Você é tão divertido. Anissia, o que está acontecendo? Temos que continuar indo. Oh, não. Ei, ei, o que você está fazendo? Espere! Desculpe. Temos que sair. Amissia. Não me deixe. Amissia. Vamos lá. Oh, não. A torta. Vamos sem isso, Amissia. Somun. Agora você pode criar o Somun. Somun. Agora você pode criar o Somun. Vamos botar o cara para dormir. Como assim? Perfeito. Agora você vai cria-lo na cara dele. Você é sério? Lucas? Bem, eu espero que você conheça o que você está fazendo. Espere aí. Eu vou voltar em breve. Muito bem. Dois palitre. Dois palitres. Dois pedras. Dois álcool. Outra máquina? Essa parece um pouco... diferente. Isso vai virar? Eu vou tentar. Eu vou derrubar! Olha fora! Isso deveria vir. Seria uma melhor arma. Dois álcool. Dois salitre. Há lá o gol. É isso. Você acha que você pode fazer isso? Sim. Você fez isso. Hugo fez a difícil. Eu só quero sair daqui. Me também. Vamos. Vamos. Dois enxofre. Um álcool. E uma pedra. Vamos ver o que dá para fazer. Correr e se esquivar. Fazer menos barulho. Aí sim. Não é ruim. Não é ruim mesmo. Melhorou. E agora... Não é ruim. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos. Uma pedra. Mais uma pedra, um álcool E um enxofre, essa porra está desabando Tem alguma coisa ali O barbante Tem muita escolha aqui né Eita porra O barbante O barbante O barbante O barbante Achei que tinha que andar naquele Pelo visto não O barbante O barbante Aguenta aí graveto Aguenta aí graveto Jovem Jovem O barbante Mico 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 Cone Mico 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 O que é isso? Agora vai O que é isso? Eu vou ajudar você Eu... eu não posso... Messia... Eu não me sinto bem... O que é o que é? Minha cabeça... O que é? Ele está medo... Nós temos que sair daqui Hugo... Hugo... Pensar sobre as fãs... Lembra como eles saíram? Vocês estavam chasing eles... Vamos lá, vamos ver mais Sim... Nós temos que sair daqui, Messia Nós vamos... Esse lugar não pode ir para sempre, certo? Nós temos que sair daqui Eu não tinha certeza Mas não existem Nós não temos que dar Estão longe, longe de esses ratos, mas são nossos garotos. Eles fizeram suas vidas para a Inglaterra. O que se fosse você? Você terá um buraco adequado, não é? Não é? Vamos, então! Guiana é o nosso! Não conhecemos! Veja a chuva, certo? Que lugar, intruders! Fala! Amicia! Amicia! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.